Fala nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo! Sejam todos bem-vindos ao canal Flá Tavares. Aqui você vai encontrar conteúdos diários e atualizados sobre o nosso migão. Ajude o nosso trabalho se inscrevendo no canal, ativando o sininho para todos os vídeos e é claro, compartilhando com toda a nação rubro-negra e amassando um like. Assim você estará ajudando o nosso trabalho. Você está vendo a minha motivação aqui, a minha alegria, é porque quinta-feira, a partir de 21h30, é e será uma grande decisão para o nosso migão. O Flamengo que vai pegar na 38ª rodada o último jogo do Campeonato Brasileiro, referente a 2020, vai pegar o São Paulo e o Flamengo precisa da vitória para se consagrar octa-campeão. É isso daí nação rubro-negra e também bicampeão seguido, porque o Flamengo ganhou 2019 e pode ganhar agora em 2021, que é referente a 2020, porque por conta da epidemia se estendeu até 2021 nação rubro-negra e será maravilhoso. E quero ressaltar para vocês que ontem o São Paulo jogou contra o já rebaixado Botafogo e mesmo assim o São Paulo perdeu, cara, para já o rebaixado Botafogo. Que vergonha, tá? O São Paulo que precisava da vitória para se garantir definitivamente na fase de grupo da Taça Libertadores da América, não conseguiu. Perdeu para um time mesclado do Botafogo que já está rebaixado. Perdeu alguns jogadores que vão ficar de fora da última rodada contra o Flamengo, tá? Isso é bom para o Flamengo. E o que não é bom é que o São Paulo, por enquanto, disputa só a plena Libertadores. Vai precisar ganhar do Flamengo para conseguir uma vaga definitivamente na fase de grupos da Libertadores da América. E o São Paulo promete jogo duro na São Rubro-Negra. É isso daí, tá? Uma pessoa de dentro do clube disse assim, olha, não há chance em respeito ao campeonato. É a nossa torcida. Iremos com o que tivermos de melhor. Vamos com tudo. Então, na São Rubro-Negra, você acha que vai ser um jogo fácil? Você viu aí o São Paulo perdendo para o patético Botafogo. Mas, todo mundo quer jogar como se fosse o último dia de vida. É como se fosse o fim dos tempos contra o Flamengo. É como se o Flamengo fosse uma seleção brasileira, uma seleção do mundo. Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Isso mostra a grandeza do nosso Mengão. E nós sabemos que o Flamengo, nos últimos confrontos com o São Paulo, não tem se dado bem. O Flamengo foi eliminado, já com o Rogério Senna, na Copa do Brasil. No Brasileiro, o Flamengo não se deu muito bem. Até ano passado, o Flamengo empatou na casa dele, depois empatou aqui no Maracanã. Então, o Flamengo pode se redimir junto com o técnico, que é ídolo do São Paulo. Os torcedores paulistas estão irritados com essa situação, porque acham a trairagem dele. Trairagem nada. O cara é profissional. Ele tem que ganhar o ganha-pão dele, dia a dia. Está treinando o Flamengo, tá? E nós torcemos que dê tudo certo nessa nova etapa do Rogério Senna, treinando o nosso Mengão. É momento de apoiar. É uma decisão. Será um jogo aberto, na minha opinião. O Flamengo tem mais time do que o São Paulo. Se jogar de igual para igual para a gente, tá? Vai ser um jogo bem aberto. O Flamengo tem que aproveitar. O Flamengo, lembrando, tem um time, tem um melhor ataque no Campeonato Brasileiro, mas, porém, é o time que mais perde grandes chances de gols. Então, nessa partida, não pode perder um caminhão de gols, como o Flamengo perdeu nos últimos jogos, tá? O Flamengo precisa ser mais decisivo. Apareceu a oportunidade? Mata logo o jogo. O Flamengo precisa ganhar. Logo no primeiro tempo, o Flamengo tem que matar esse jogo contra o São Paulo. Os caras não vão abrir as pernas, não. Segundo o comentarista de futebol, Paulo Nunes, tá? Ele disse na SPN que o São Paulo vai entregar o Caneco. Eu não acho que vai entregar o Caneco. O São Paulo não vai querer ir para a pré-libertadores. A torcida vai pegar no pé. Eles vão querer ir partir para cima do Flamengo. Como eu falei aqui, uma pessoa de dentro do clube já falou isso. Então, eu não acredito, Paulo Nunes, que eles irão entregar o Caneco, não, tá? É, vamos lá. Eu quero falar sobre três jogadores espetaculares. Eu poderia ter falado demais aqui. Porque nós temos o quarteto, o quinteto. Mas eu vou falar só do trio, tá? Quero mostrar para vocês o número dos trios. Bruno Henrique, do Gabigol e do De Arrascaeta, cara. Primeiro do Bruno Henrique, está aparecendo para vocês. 114 jogos, fez 55 gols, 30 assistências. Gabigol, 101 jogos, 70 gols, 23 assistências. Arrascaeta, 101 jogos, 30 gols e 33 assistências. Juntos, obtém 155 gols. E juntos também obtém 86 assistências. Cara, que trio surreal é esse? Eu não coloquei nem Everton Ribeiro, Gerson. Imagine se colocar. Então, o Flamengo tem um sistema, né? Para frente ali. Seja no meio de campo, na parte de criação e ali no ataque. O Flamengo é um time avassalador. O Flamengo tem um timaço. E se o Flamengo, contra o São Paulo, partir para cima, se os caras tiverem, com sangue nos olhos, o Flamengo ainda se consagra campeão com uma goleada lá no Grumbi. Isso não é impossível, não. Vai ser só jogar. Está entendendo, nação Brunelga? Outro detalhe, o Internacional vai pegar o Corinthians, que precisa se classificar para a Libertadores da América. Tudo que interessa ao Corinthians é vitória. Só que o Corinthians vai ser o visitante dentro da casa do Internacional. Será um grande jogo lá, mas vai ser duro também para eles. Eu creio que o Corinthians não vai arregar, não vai entregar o jogo, tá? Assim como o São Paulo também não vai entregar o jogo, né? Para o Flamengo. Será um jogo duro, nação rubro-negra. Agora quero trazer uma notícia sobre o Mr. Jorge Jesus. É, nação rubro-negra. Saiu lá, nas matérias, nos jornais, e também nas redes de televisão, tá? Desculpa. De Portugal, tá? E também, segundo a ESPN, Jorge Jesus encontra-se pressionado no Benfica e pode sair, tá? O presidente do Benfica falou sobre isso, tá? O Benfica não faria, nação rubro-negra, oposição a liberar o treinador sem cobrança de multa, que seria de 20 milhões de euros, tá? Que dá na cotação atual 130 milhões de reais. Caso ele decida pedir demissão, eu, Flamengo, é visto pelo treinador como destino ideal nação rubro-negra. Olha aí! Ele, a qualquer momento, pode ser mandado embora do Benfica. Isso é uma situação real. Não é causada, não é mentira. Isso é verdade. Dentro do Benfica, ele não é mais bem-vindo, né? Até o amigo dele, que é o presidente, tá pressionado e vai ter que mandar ele embora. E a torcida já não aguenta mais. Você vê que o Jorge Jesus, os campeonatos que ele tá disputando, tá indo mal. Champions League, né? Já acabou pra ele. E campeonato português, já era pra ele. Não tem como ser campeão. Então, ele vai ser mandado embora, segundo essa notícia. E, segundo o jornalista, o Jorge Jesus disse que o ideal pra ele é voltar para o Flamengo. Nós estamos vivendo um momento de decisão aqui no Campeonato Brasileiro. Não pode nem se pensar em Jorge Jesus, o time, né? Trazer essas notícias pra lá, pra dentro do Flamengo. Até porque quem é o treinador do Megão nesse exato momento, nós devemos apoiar o Rogério Senne. Mas eu não escondo de ninguém que seria um sonho realizado o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Até porque, segundo o jornalista da SPN, Jorge Jesus disse que seria ideal voltar para o Flamengo, porque a sua demissão, ela é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Nação Ombro Negra, agora eu quero falar sobre o jogador Michael do Flamengo. Ele que estava afastado pelo corte, tá? No pé. Ele retornou aos treinos e pode ser relacionado no próximo jogo contra o São Paulo. Galera, eu estou muito animado para esse jogo. Vamos torcer no título do nosso Mengão. O octa-campeonato, um ao título nação, um ao bi consecutivo. Precisamos desse título. Flamengo contra tudo e contra todos, nação rubro negra. Isso aqui é Flamengo. Valeu, um grande abraço. Obrigado. Obrigado.